Olá, pessoal. E aí, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o Lucas França e esse aqui é o último dia do nosso workshop Criando Marcas do Zero, uma iniciativa da EBAC. Como nos dias anteriores, eu vou ficar em contato aqui com vocês pelo chat. Queria só que vocês dessem um ok, para eu ter certeza que estão me vendo e ouvindo bem. E se quiserem comentar como é que foi fazer essa atividade, a gente vai ficar feliz em saber. Tá bom? Enquanto vocês vão me dando boa noite e dizendo se está tudo certo, eu vou sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online. Quem ainda não foi lá, dá uma conferida em toda a programação que a gente tem. Vale a pena, porque tem muita coisa sobre arte, design, tecnologia para vocês. Todos os nossos eventos, eles ficam disponíveis no YouTube, gratuitamente. Tá certo? Se vocês quiserem mandar perguntas para o nosso professor, o Ruiz, eu peço que vocês selecionem aquele ponto de interrogação, que a gente já combinou. Ele fica acima da caixa que você digita o seu texto. Se você quiser conversar comigo ou interagir com o pessoal do chat, não precisa selecionar o ponto de interrogação. Tá bom? E ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma outra oferta de um terceiro curso para vocês. Uma oferta imperdível para quem já atua na área ou está querendo iniciar uma carreira como designer gráfico ou designer gráfica. Logo mais eu dou mais informações, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar no clique aqui, que aparece nessa faixa verde acima da nossa tela. Tá certo? Para quem não conhece a EBAC, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que fica aqui em São Paulo. E nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e bacharelado em alguns formatos. Tem cursos presenciais, cursos online e cursos também híbridos. O que é bacana aqui é que 90% dos projetos que as nossas alunas e alunos desenvolvem, eles são baseados em cases e experiências reais de empresas parceiras da EBAC que conversam com a gente, mandam exercícios. E aí aqui você aprende então com a prática da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores e professoras são profissionais com grande destaque no mercado. Então hoje eu vou falar para vocês de um curso que se chama designer gráfico. Certo? Esse curso é diferente do que eu apresentei no primeiro dia. No primeiro dia a gente apresentou o Profissão Design Gráfico. Esse é um curso menor, curso com uma duração um pouquinho menor e ele é focado para quem quer entender um pouco mais sobre a área, tá? Ele é desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade. Além de te dar ferramentas para montar um portfólio e conquistar oportunidades profissionais. Ele é desenvolvido pela Aline Nitro, que vocês já conheceram no primeiro dia, né? Ela é diretora de arte, estrategista de marcas e tem mais de 20 anos de experiência. Já trabalhou em Cavaleira, Hering, Havaianas e muitas outras empresas. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente um teaser desse outro curso também. O design nada mais é do que a imaginação transformada em algo visível através de cores, formas, movimento, tipografia. Basta ter criatividade em um computador e força de vontade. Eu sou designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca. A gente quer ensinar muito sobre como pensar criativamente. Muito cedo no curso você já aprende a desenhar um logotipo. Muito cedo no curso você já aprende a fazer uma identidade visual de uma marca, fazer materiais impressos. Como você vai montar um portfólio matador? A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foram feitas por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, seja ele digital, impresso, todas as publicações, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem como propósito. O meu nome é Aline Nitro e esse é o curso de design gráfico da EBAC. Maravilha, né, pessoal? Então, se você quer começar a entender mais sobre essa área, esse é o curso certo para você. Vamos começar, então? Olha só. Hoje, no nosso terceiro dia, a gente vai dar uma acompanhada em alguns dos projetos que nós recebemos aqui. o Ruiz já deu uma olhadinha neles e nós vamos tentar passar pelo máximo que for possível. Tá certo? A ideia que vocês aprendam também vem dos trabalhos dos outros. Então, essa troca é muito importante e eu estou bem ansioso para ver o que vocês fizeram aí nessas últimas horas. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no chat. Certificado de participação no workshop será enviado por e-mail para quem preencheu o formulário colocado ontem aqui no chat. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Ruiz? Boa noite. Seja bem-vindo. Aos que estão aqui ainda, parabéns aos que enviaram. Gostei muito do resultado. Que bom. Posso começar, então? Pode. Vamos lá, que o pessoal está ansioso. Ontem a gente fez... Eu mostrei na... Bom, segunda-feira eu apresentei toda aquela parte teórica, todo o embasamento. Também que é um resultado de muita leitura, muito trabalho. E isso acaba sendo refletido no... O que a gente come é o que a gente é. Então, acabou... Ontem eu acabei mostrando no processo criativo como isso tudo acaba sendo incorporado. É consequência, né? E... E o objetivo de trabalhar aqueles quatro conceitos. Um, que é emulação. Em oposição à originalidade. Conceito de doutros. E... E a ideia, de novo, o que é um conceito de novidade, novo, que é modernismo, que é uma derivação, no fim dos contos, grosso modo, assim, bem pocamente falando, é uma derivação da originalidade. Era vocês entenderem que existe uma linha histórica, né? A gente não nasceu hoje. Então, eu acho muito bacana o resultado que a gente recebeu hoje porque ele mostra que vocês têm essa percepção histórica. Você sabe que vocês chegaram aqui e o mundo não começou agora. Então, vou começar a apresentar aqui, tá bom? Bom, pessoal, vou começando, fazendo a primeira observação. A gente começa pelos projetos que fizeram o link da arte com o design. Por quê? Porque, no fim, é um projeto de linguagem de design, linguagem gráfica. E, consequentemente, os outros não estão invalidados. Eu digo só que eu fiz essa sequência para a gente poder ver como se comporta esse design gráfico. E bom que tem alguns trabalhos que tratam de moda, tratam de arquitetura, até música. Achei muito curioso isso. E assim por diante. Conexão com quadrinhos. E tudo mais, tá? Vamos começar. A coisa é meio aleatória. Não existe aqui uma ordem que não seja essa que eu exemplifiquei anteriormente, tá? Então, o primeiro projeto é da Mariana. Da Mariana Oliveira. Eu achei muito interessante essa conexão. Ela conseguiu buscar esse link todo da composição. Aliás, eu acho muito bacana. Eu vi esse quadro ao vivo aqui, é bem gigante. Maior do que o disco dos Beatles. Então, ela conseguiu fazer uma conexão aqui de séculos, né? Em termos de composição, até Diego Rivera, que é um mural. Que essa pintura praticamente, aqui no Veronese, é quase um mural pelo tamanho. E a gente chega no Sgt. Peppers. Então, como esse tipo de composição chega até aqui no... Não, que obviamente não que... Quando os Beatles tiveram a ideia de compor esse tipo de capa, que na verdade não tem eles aqui pulando no original, no disco. Ele é mais cortado. Eles não pensaram, obviamente. Mas essa composição, esse nível de detalhamento, ele tá presente aqui. Então, é isso mesmo. Essa conexão que tinha que ser feita. Aqui é o projeto da Daniela. Eu achei bem interessante ela ter puxado isso. A questão tipográfica, muito importante a gente saber isso. Eu só faria a sugestão de talvez ter trazido a coluna de Etrajano. E talvez alguma... Porque no caso da tipografia, no caso aqui, a Garamon, ela mescla a caixa alta e a caixa baixa. E a caixa baixa, ela vem da escrita uncial. Então, seria interessante ter esse híbrido. É mais perfeito. É isso mesmo. Como esse tipo de tipografia, ela tá lá. Começa em Roma. Ela atravessa aqui em vários momentos. E hoje tá com a gente aqui nessa forma tipográfica. Revisitada, na verdade. É uma versão revisitada. Muito bom. Aqui eu achei muito bom também. Essa conexão com o dadaísmo. E o Carson, eu acho que pega na verve do design. Porque conecta o design com a coisa das vanguardas modernistas. E aí, inclusive, aqui tem um trabalho dela também experimentando. Então, essa coisa de desconstruir a leitura não tá só lá no... Não foi o Carson que começou, né? Mas ele rompeu com o padrão da comunicação. Ele e o Brod, padrão da comunicação mais comportada, né? E isso foi importante. É um marco importante pra gente questionar, né? Essa questão dos limites da linguagem. A sequência que foi da Ana Cássia, eu achei extremamente pertinente, perfeito. Eu acho que até ela poderia ter feito uma experiência aqui de trazer o Asher. Porque o Asher tinha umas experiências de ilusão, de ótica também, né? Já que você falou da Op Art. De alguma forma, o Asher também traz isso. Poderia ter sido também, mas maravilha. E realmente eu gosto muito desse projeto aqui de linguagem também. Apesar que tá aqui o de verão, acho que era da... É lá... Não era da Olimpíada mesmo? É de verão, na verdade. Exato. Não é de inverno. Não tem inverno no México. Aqui também é do Guilherme. Aqui você pegou esse escritório aqui, o Tchermay F... Eu tenho dificuldade de falar esse nome. Que é um escritório muito bom, né? Eu queria marcas clássicas já, né? Como o Mobil, a da NBC e muitas outras, né? E aqui ela trouxe esse vínculo aqui do... Bom, obviamente a foto, uma foto icônica sendo reinterpretada pelo design e a ilustração. Não necessariamente aqui tem tanto o vínculo. Mas aqui, na referência 2, eu achei interessante. Se eu não me engano, o Seymour não é... Eu acho que é o marido da Paula. E por isso ser mais velho também, de certa forma, ele provavelmente deve ter influenciado. Esse é um caso de como a influência, né? Se dá nesse... Muito próxima, né? Muito pertinente aqui também. Esse caso aqui também, do Cristian Lima, ele apresentou esse caminho gráfico. Do cubismo, esse trabalho desses volumes, né? Essas volumetrias aqui, de como o Andrew Warhol é inspirado em Andrew Warhol e tudo mais. Esse movimento todo aqui. Então, você vê a conexão de composição, né? E aqui, você tem o encarte. Sou certo, sou certo. Não conheço, tá? Achei muito pertinente também. É exatamente isso. Como um projeto de linguagem, que lembra até aqui, no caso do... No caso do cubismo, né? Quase uma colagem. Você chega nisso. Perfeito. Aqui é da Paloma e Nghete. A gente tem, sim, essa conexão importante, né? Essa releitura, já apropriada pela publicidade. Perfeito. É isso mesmo. Aqui eu achei bacana o trabalho da Marcela Guimarães, trazer um designer contemporâneo, né? Fazendo essa conexão com o Sol Basco, que é outro também, que tá no meu Paideuma, né? Tá no dos designers que acabam me influenciando. Aqui eu achei curioso esse exercício. Esse aqui é da Ana Conesa. Exteriormente pertinente. Ela fez, na prática, esse exercício da emulação, né? Que é você realmente superar no sentido de superar, também de esquecer, né? De deixar aquela referência pra trás e criar algo que não é aquilo. Não de ser superior, na verdade. A gente encerrou a parte aqui dos que estão conectados imediatamente com design gráfico. Eu vou falar alguns que estão conectados com, basicamente, com artes plásticas. Eu achei maravilhoso esse daqui. Porque acabou trazendo o Ziraldo. E realmente foi muito bom exercício da Verônica. De trazer esse passo a passo. Então, não é só o Miró que fez essa releitura, né? Ah, esse cachorrinho aqui, se vocês pensarem, lembra muito o que o Mariscal faz. Então, você vê que o cubismo influenciou muita gente. Né? Muita gente também. Qual é o próximo? Aqui, mais um caminho. Desculpa, esse é da Marcela Santos. Também muito pertinente, exatamente isso. Eu estou vendo que vocês entenderam a lógica, né? De como essa aplicação do passado, e dessa continuidade, essa linha temporal. De como, no fim, a gente traz essa carga cultural conosco. Aqui é a Sara, do Leão. Outro caminho, um exercício muito bom também, de conexão. Mais um exemplo, em artes plásticas. Agora, a gente vai entrar numa batelada, assim, de uso do abapuru, né? Tem várias referências. Mais um caminho. É legal fazer essa aproximação entre o rodante e o abapuru. Foi preciso. Eu acho muito perspicaz perceber isso, né? Porque é uma coisa bem sutil. Se tivesse flipado a imagem aqui, seria mais interessante. E aqui você tem o Odegar, e aqui o Serrar. Então, ótimo. Que é uma coisa até que poderia ser tratada, que é a questão do tema na pintura, né? É muito comum. Principalmente, você vê no Renascimento, é muito comum apresentar o mesmo tema, né? Jesus, por exemplo, é retratada. A Pietá é um tema recorrente, né? Então, você vai ver muitos autores contemporâneos ou um pouco distantes em relação ao outro, representando cenas bíblicas, ou como a gente vai ver mais adiante, a Afrodite, tá? Aqui são dois casos muito, muito, muito interessantes. Um deles envolve a nossa queridíssima Tarsila, em que envolve a Tarsila, né? Onde aqui ela é emulada. Desculpa, tá? Ponto, tenho dificuldade com isso. Aqui ela, espero que vocês consigam ver, ela é reinterpretada aqui. E aqui ela se conecta com o Van Gogh. Não sei se ela teve contato com o quadro, mas, de todo modo, tá no inconsciente, né? De alguma forma, isso chegou até ela. Se não chegou diretamente, chegou... Se não chegou diretamente, chegou indiretamente. Tipo, em algum caminho, realmente existe aqui uma conexão com ele. Ah, esse aqui é da Lorena Freitas. Olha que trabalho preciso, né? Porque ela fez todo esse caminho aqui, com o Salvador Rê, o Van Gogh e o Laranja Mecânica. Eu, meus diretores prediletos também, o Kubrick, então adorei isso. Aderei essa conexão aqui, essa percepção. E vê como o cinema acaba bebendo, né? Na pintura, na literatura. O cinema começou muito como literatura, influenciado por isso, e depois começa a se influenciar pela pintura também. Então, aqui tá presente. Parabéns. Esse trabalho de cadernamento. Aqui é um que já tinha sido visto, do Abapuru, né? Feito pela Maria Clara. Perfeito, é isso mesmo. Aqui, a Giovanna Lassori, ela já fez esse documento maior. Parece que já foi feita essa pesquisa antes, mas interessante, né? de como ela viu tudo isso se conectando, né? Eu achei muito, muito curioso. Isso aqui já tá em arte urbana, em conexão com as artes plásticas. Você vê que... que é como uma tradição, né? O que antecede os mestres, e acabam dando também vazão pra isso, pra fazer esse movimento da emulatio, né? Da emulação. Parabéns. Muito bom. Aqui mais exemplos. Aqui foi até um pouquinho além, né? São outras emulações da obra. Não só do Romero Brito. Não só o Romero Brito fazendo. E aqui, um clássico. Fantástico isso. Só indicou de quem que se trabalha aqui. Achei muito bom. Maravilha. Esse tema de Deus e Adão, que na verdade, nessa reeleitura mitológica aqui, os quadrinistas faziam muito os cartunistas faziam muito, até os anos 70 ainda. 60, 70. Era muito comum fazer cartunos sobre isso, né? Esse tema era muito recorrente. Que tá no imaginário coletivo, né? Ah, aqui começa. Temos de volta o nosso queridíssimo Van Gogh. Realmente, ele se bebeu muito nessas gravuras japonesas, né? No tema da onda. Isso foi... Você tem estudos sobre isso mesmo? Ele se influenciou. Foi da Bruna Fabiola. Também muito bom. Muito bom. Aqui já é o Vinícius Bastos. Ele já trouxe uma outra interpretação da Oda Grande Onda. A gente fez um projeto por um restaurante japonês que a gente também se inspirou na Grande Onda. A gente fez uma interpretação da Grande Onda usando o show, a coisa das pinceladas, sabe? No nosso site tem um projeto desse. Tem um restaurante japonês, o Tanabo. Perfeito. E aqui nessa versão... Lego. É o Lego? Não é o Lego. É? Fantástico isso. Ah, é. Muito bom. Aqui, a Bianca, ela resgatou essa reinterpretação do Picasso aqui. Quem sabe esse tema não deve ter sido trabalhado por outros autores mais antigos ainda, hein? Sem dúvida. Muito interessante, né? E dois estilos diferentes, né? Aqui a gente tem a Monalisa, a Melissa buscou a Monalisa e o Romero Brito e tem mais de um desses. Um, inclusive, junto com a Melissa também, eu vou mostrar aqui, a Fernanda, ela fez ainda colocando a Mônica. muito curioso. E interessante isso, né? Interessante. Trouxe para o mundo dos quadrinhos também. Então, é uma imagem que atravessa o tempo e acaba fazendo isso. Eu gostei muito disso da Sabrina, ela trouxe umas referências bem curiosas, muito curiosas mesmo. Essas sobreposições faz a gente refletir sobre essa questão do trabalho do Cobra. Eu tinha muito conectado o trabalho do Cobra com o... aquele ilustrador dos anos 70, que agora me fugiu o nome, que ele fazia as capas de discos, muitas capas, a maioria das capas de discos do... Eliphas Andreato. Ele também tem esses cortes na ilustração dele. Enfim, o Cobra me conecta um pouco e com certeza também as cores conecta. Ele é um híbrido de Eliphas Andreato com Art Pop. E aqui do Busquets, isso aqui é fenomenal, né? Isso aqui é fenomenal. Muito maravilhoso. É paródia e um detalhe, né? Usa a palavra perfeita. Paródia é canto paralelo, né? Ele é um canto paralelo. E tem uma relação com a obra do Don Quixote, que ele passou... Foi parodiado também. Acho que o nome... O Abelianeda fez uma paródia do Don Quixote, que teve uma questão também autoral na época, né? Não como hoje, enfim. Mas acho muito preciso isso, porque a gente não usou essa palavra no curso, mas essa palavra aqui, ela tem essa relação, né? Porque a paródia realmente ocorre aqui, né? Com forma até de provocação, mas ela não é necessariamente uma provocação, mas é esse canto paralelo, né? Maravilha, isso. Adorei. Nossa, aqui a gente vai chegar em todos. Aqui a gente começa a ter umas referências. Ah, o Escher aparecendo por aqui. Desse padrão aqui, né, do Escher? Eu faria até uma conexão aqui. Desculpa, não falei de quem era. Do Felipe Oliveira. Esse padrão no Escher me lembrou muito os arabescos, né? A coisa da arte murisca. Lembrou muito. E se você fizesse mais uma conexão com a arte mouro, ia ser muito curioso ver essa, né? Esse caminho que se chega até aqui, até o uso tipográfico. E aqui, eu devia ter colocado com design, né? Na verdade, porque tem a questão tipográfica. Mas tem essa questão também aqui das artes plásticas. Muito bom. E dá uma... Dá um dado curioso, né? Porque aqui você tem um beijo e aqui tem a mulher sendo oprimida. Eu pensei nisso. Bom, a minha interpretação não vale muito nesse caso. Jaqueline Coppa trouxe o nosso queridíssimo Matisse, que está mais de uma vez aqui. Gosto muito. E aqui, hum, aqui foi. Os meus cineastas estão em pregelantes. Não como pessoa, ele é meio esquisito. Mas a obra dele me questionava. Marzon Triers. Exato. Esse aqui é do Melancolia. Muito bom, muito bom. Belo filme. Bom. Aqui, eu não conhecia o Marcel Caranho, agora conheço. E ele tem essa influência óbvia do Dali. Então, no fim, ele continua uma tradição do Dali, né? Se alguém chegasse, ele falasse, de onde ele tirou isso, ele tirou do Dali. Então, ele está encadeado com uma com uma tradição muito bacana. Isso é da Maria Carolina. Desculpa, eu esqueci de ficar lá. Aqui, outro dos meus autores prediletes. Primeiro, obviamente, Hieronymus Bosch. Então, Flamengo também. E... realmente, é um dos meus prediletes. E aqui, a... Fabuloso Moebius. Parabéns por essa conexão aí. Sobretudo, que Moebius é mestre também. Que influenciou muita gente. Inclusive, o meu tipo de desenho nos quadrinhos. Quando eu trabalho com um quadrinho, o Graphic Nova. Não faço humor. E aqui, mais um autor. Participando dessa tradição. onírico, surreal, prédio, criatura, papapá. Esse é o próprio universo através dessas ferramentas completamente distintas. É, né? Agora, o universo onírico do Bosch é o universo bem perturbador. É o universo do pesadelo. Mas, é denso, né? Mais um projeto. Agora, Isabelle Reis. complexo. Fez a conexão de Manet com essa obra aqui, que eu não conhecia, tá? Mas, muito curioso, porque essa ideia do pixel trabalha também com a ideia do impressionismo. O Ortega Gasseno, Humanização da Arte, ele fala sobre essa questão do olhar diferente, de abstrair. e você quase tem um olhar fugídio, né? De não conseguir captar aquela realidade, né? E essa história, essa questão aqui dos pixels, realmente, ele traz essa questão, né? De uma realidade que ela é composta de uma maneira fragmentada em pedaços. e aqui mais um trabalho, aqui o trabalho autoral, que eu suponho que seja, obviamente, da Isabelle. Muito interessante. Que se conectam todos aqui. Muito bom, muito bom mesmo. A gente continua aqui. agora o Patrick, muito bacana, trazendo como é que a obra do Van Gogh, ele vai, ele vai, o seu contemporâneo, essas conexões existem, né? Que é curioso, né? É você emular o seu próprio seu parceiro, digamos assim. Muito bom. aqui, mais um trabalho com a história do Cobra, novamente, eu vou ter deixado lá com o Cobra, como é que o Cobra se conecta com o Renoir. É, aqui a gente teve, não foi tão clara a coisa. mas enfim. Ah, maravilha. Isso é timor é tudo na vida. Realmente, é outra obra, e ele deixou uma mensagem escrita aqui, né? Na obra, o do Grito. E, eu acho que o Simpsons, o Homer, ele conversa bem com o Grito, né? A gente, a gente, a gente, a gente é perfeita isso. Aqui, de novo, Simpsons fazendo esse trabalho. Aliás, os Simpsons fazem muito isso, né? É muito comum isso. Eles usam muitas vezes na abertura várias referências, eles fazem isso, né? É um recurso muito comum. Hoje, acho que está em voga fazer esse tipo de recurso também, né? De você trazer essa citação. Aqui, é um projeto, aqui eu começo a abandonar um pouquinho, já migrar para outras linguagens. Aqui, a da Isadora, eu achei bem pertinente você ter pego o Mondrian, porque realmente esse padrão do Mondrian, ele acaba contaminando muito, muitos, muitos, muitos sujeitos na história, né? Inclusive, aqui, né? A gente pode ouvir São Lohan, e você vê esse edifício que eu não conheço. O Tetris deve ter sido inspirado no trabalho do Mondrian. É maravilhoso isso, né? Como é presente. É um laranja, o gráfico tão sintético, cores primárias, preto, branco, linhas, tem tudo, é o pacote completo do que é perfeito e fundamental para se formar uma composição visual, né? Cores primárias e linhas e o branco. E aqui você tem a apropriação do São Lohan. Muito bom. A gente migra agora para outras áreas, né? Aqui, a Lequina se é representada com o nosso se emitir o nome, Mais forte, mais empoderada, tá, tá, tá. Agora, sim, só não falou quem é o autor, falou? Achei muito pertinente também. Só queria saber quem é o autor, desculpa, não tenho essa informação. Perfeito. Perfeito. Muito ótimo. aqui, né? Aqui, né? tem, tem essa questão, né, da releitura e tudo mais, né? Mas ela acaba sendo, ela acaba sendo não a ação de um indivíduo, mas por conta muito mais, né, mas existe aqui, né? Existe essa, essa, essa transformação, né? Perfeito. Isso mesmo. E também no cinema. Aqui, mais um mundo dos quadrinhos. Aqui, mostrando a evolução dos traços, com o Naki do Akira. uma transformação realista, assim, né? Curioso. Aqui, a gente não conseguiu, é, consegue ver não de um artista específico, mas de um, de um, de uma escola de desenho, né? Como ela vai se transformando, sem perder, ainda se conectando com a sua origem, né? Aqui, ótimo. Exatamente, a questão dessa foto clássica com a pintura do cliente. Eu acho que essa Lei Boviso foi que fez depois várias fotos de criancinhas. mais um trabalho com fotografia impertinente. Aqui, esse trabalho é da Mayara Lins, acho que eu estou esquecendo de dar os nomes, né? O Zé Biogalizar é para a doutora Vitaniere Fernandes. também, né? Se conecta. Aqui é da Beatriz, né? Nóis Perfeito, Período Cupista, tatatá, 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 tatatá. A obra recriada só não deu os créditos, né? Gabriela Charmin Art. Sim. Interessante. Aqui, mais um trabalho. Aqui é da Ana Cláudia Bacal Alcante. Aqui é a ilustração da Carolina Alves, que ela reinterpretou aqui, né? Então, sim, está nesse nesse processo também muito pertinente. Aqui é do Lester View, e o projeto aqui é da Isabela, né? Projeto que ela fez muito bom, muito bom. Muito interessante. Isso aí. Se conectou com o design. E ela, na prática, ela emulou um designer que deve fazer parte do país de uma dela agora, né? Aqui mais um trabalho fotográfico. Esse aqui é da Aline Souza, mostrando. Cindy Charman. Ela recriou em fotografia. Que pareceu uma pintura, na verdade. Né? Aí eu gostei do que você usa o copiou, né? Ela copiou, realmente. Ela imitou, mas ela não superou, né? Ela não deu passo. Tem muitos casos como esse, né? Em que existe essa não superação. Está na condição da imitação, né? Que não é errado. Mas queria esse novo discurso. Aqui é o projeto da Laura. Achei muito interessante as cartas do Tarot. Tarot de 1709. Inicialmente como o jogo de cards. Que é atribuída a Pierre Madenis. Espero que tenha falado certo. Rydowitz Smith, aqui de 1919. Arthur White. E aqui Liz Stern. Ela fez uma interpretação muito interessante. Isso com cartas do Tarot. Com ilustrações belíssimas, né? Muito bom. Aqui o trabalho da Tayane. Que ela faz essa conexão aqui. E a releitura dela dessa mesma imagem. Sim. aqui é o trabalho da Ana da Carvalho. realmente ela sendo sendo influenciada bem no trabalho fotográfico, mas sim está nesse processo da imitação e a superação que é emulátil é coisa da transformação da linguagem. Aqui a gente tem o trabalho Morgan Harper. de quem? Faltou a da Déssica. Desculpa. Então tem aqui a obra original, a leitura e o trabalho da Déssica. mais um trabalho de conexão com a tradição. Esse aqui é do Renato, sim, extremamente pertinente. Você vê que todos os trabalhos estão fazendo isso, estão entendendo qual é o caminho, né? Engraçado, pelo que entendi, ele fez uma emulação de si mesmo, né? Superou assim mesmo. Bacana. Tem o seu humor. Novamente, ela dando pano para a manga. Aqui é o trabalho do Cláudio Peixoto. Pelo que entende, isso é um trabalho dele mesmo. Sim. belas pinceladas expressivas, né? Muito, muito bacana. Essa questão da síntese abstrata é uma arte mesmo. Aqui, Vitória Rodrigues. O trabalho dela também é o último. Esse processo aqui do Matisse, chegando nessa Vitória Quena Valdez, e ela se conecta, no caso da Vitória, parece que ela se conecta com as obras. Então, ela percebe essa conexão da obra dela com o passado. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui a Sâmia. Ah, eu falei de Pietá e tinha uma Pietá aqui também. Entrou na tradição, hein, Sâmia? De fazer a sua Pietá. Interessante. muito bom. Aqui é da Esther Maria. Ela faz uma breve explicação. Envolve bordado e costura. Já acho ousadíssimo. Né? Essa releitura. Perfeito. Essa apropriação. Ótimo. É bom que no caso em que você faz a releitura, você se encaixa dentro da tradição, né? Curioso isso. Você não está analisando, você está construindo esse encadeamento histórico. Aqui a Larissa, no Sena. é a licitação da EAM. Embaixo da foto. Não sei se é o autorretrato, mas não tem a ver com a imitatio, mas não com a emulatio, né? Mas em todo momento aqui, eu vejo que tem essa questão de perceber e fazer essas analogias, né? Então aqui tem a questão da imitação que é muito bom. Esse trabalho também é incrível de linguagem aqui, da Marina. Lena Gomes. Ela fala sobre o Harold Edgerton. E aqui, uma fine art dela simulando esse efeito estroboscópico. Que eu acho muito divertido fazer isso. muito bom. Usando o flash. Parabéns. Desconectou a uma tradição. Aqui, a gente tem também o trabalho do Luiz. Luiz, desculpa. Também tem esse processo da imitação. Muito importante. eu queria que vocês entendam isso. O processo da Mimesis tem a imitação e a emulatio essa superação, né? Agora só o tempo dirá se você superou a Tarsilo ou não. Não seria, eu vou dizer. Aqui a gente migra para um outro segmento que é da moda. Achei muito, muito interessante o exercício de alguém de outra. tudo bem que a gente está falando de design, mas é design moda, moda. Desenho de moda. Você aplica design para tudo, até para a sobrancelha, por que não? Desenho de moda. E aqui faz essas conexões, né? que era aquela série do... Qual a série é essa? Não lembro agora o nome português. E você tem essa coisa da... Aqui faria até uma conexão com... Mas sim, aqui a gente tem esses exemplos. Aqui ela pega Kim Kardashian e Billy... Curioso isso. Curioso. Minha filha gosta. Madonna, que deve ter sido... Hoje ela... Madonna realmente é a referência, o lugar comum de todas as cantoras. Olhar para Madonna e falar assim, vou me inspirar nela. Vou tentar superar Madonna. Então é imitatio aí, né? Fazer esse efeito de mimes. Mimes. E aqui não caiu nada. Por que eu não sei? Deu problema na página. Mas é interessante essa conexão com a Amor. tarô de Visconde esforça. O casaco de Dior com aplicação de cartas de tarô. Que fantástico isso. E a coleção de primavera. Que fantástico. Inspirado também no tarô. Exatamente. Aqui, ainda no terreno da moda. Escassez de tecido, todos os representantes militares, os coleções, roupas femininas em duas peças, pouco volume, com bolsos espaçosos e pratos, pois nessa época muitos médicos já estavam inseridos no mercado de trabalho. O Gabriel Chanel foi quem fez o máximo para transformar os modelos de moda da guerra com os russos de duas peças, capas e paletores de gestos versáteis claramente usáveis causaram essa ação. Interessante, hein? Interessante. Então, isso aplicado à moda. Por que você veio para cá? Aqui é o projeto da Paola. Gente, eu acho que esqueci de falar o nome de alguns projetos, o nome dos autores de alguns projetos, tá? Tá no segmento de joia, então, aqui realmente a apropriação disso, né? Tá na categoria emulação, muito interessante, ótimo. Aqui na arquitetura, quadro extrato de almíndia, e como ele estaria nesses projetos. Eu confesso que eu tive a vontade de perceber isso mais claramente, porque um é muito mais gestual e o outro mais geométrico, né? Então, isso acabou ficando um pouco, como diria, não sei o que diria. Bom, estamos chegando ao fim. Aqui é música. Eu teria que abrir para a gente acompanhar. Aqui é o álbum Watch Pony Banda Death Tones. Desculpa, não conheço. A música é tocada na afinação de drop. C, usando uma progressão de acordes que usa as seguintes tônicas. Isso aqui é para o meu filho mais velho, que é o pianista. Aqui a gente tem a banda Lot. A música é tocada em uma afinação mais baixa. Aqui tem as barítonas e tal, tal, tal. Acabam compartilhando de uma certa similaridade com as tônicas, os acordes utilizados têm apenas um semitom de diferença entre as cadências harmônicas. Vou olhar com calma, ouvir com calma depois. Seria interessante citar, ter dado a data das bandas, como são bandas que eu não conheço. falo, eu tenho esse gap grande de tempo. Aqui é o trabalho da Patrícia. Patrícia Mendonça. Como eles são meio contemporâneos, a gente não sabe se eles se imitaram ou não. Pode ser o caso parecido com do Logo Gorg e de quem que era? Do Gauguin? Pode ser. Pode ser. Mas a gente tem que saber se eles também não foram influenciados usando a internet, que é mais provável. Então, esses dois fotógrafos realmente são contemporâneos. e aqui tem essa aproximação, né? E aqui essa aproximação entre o Bob Wolfson e Platão Antônio. Interessante. Também. E aqui acabei o que foi possível. Acho que a gente podia abrir agora para comentários, né? Eu acho que valeria a pena. Não, Lucas. Já deu praticamente uma hora aqui. O seu... Então, pessoal, alguns eu não consegui acessar o link. Eu tive dificuldade, o link não funcionou. Então, teve essa questão, né, Lucas? Sim. Por algum motivo o link não funcionou. Algumas pessoas enviaram o link não compartilhado, outras pessoas tentaram enviar por e-mail, mas era para enviar pelo formulário e não tinha como a gente encaminhar para o Ruiz, né? Então, é isso. Bom, vamos então preparando nossas perguntas, dúvidas. Me diga uma coisa, quem não teve o comentário, depois eu comento. Eu vou fazer um levantamento e a gente envia por e-mail. Pode ser? Pode ser, sim. Podemos fazer isso. E também a gente tinha um prazo para as 16 horas, né? Algumas pessoas mandaram depois. Tinha essa questão de prazo também. Era um volume muito grande, assim, para separar e tudo mais, então, do ponto de vista do workshop, estou realmente muito feliz, feliz mesmo, porque vocês entenderam esse encadeamento histórico, né, de como toda essa formação, toda essa formação acaba repercutindo na construção. Eu acho que ajuda também a gente até derrubar um pouco o mito da geração espontânea de ideias. Ontem me perguntaram ontem sobre, eu não lembro quem me perguntou, sobre, usou palavras sobre processo criativo, bloqueia, né? Mas inspiração. Sim, eu acho que se vocês acharem interessante, então pode falar um pouquinho sobre o processo criativo, até para exemplificar, porque eu acho que valeria a pena para a gente mostrar isso tudo, né? Então vamos fazer assim, Ruiz, eu passo as informações do curso de hoje, o pessoal já pode ir mandando as dúvidas, perguntas no chat, comentários também, aí a gente vai organizando e a gente começa a falar sobre bloqueio criativo, pode ser? Pode ser, processo criativo, eu acho que valeria falar e não bloqueio, mas processo criativo para a gente entender mais ou menos como as coisas nascem, né? Perfeito, então agora é o momento da gente mandar as nossas dúvidas, né, para o Ruiz, tá? Eu vou falar um pouquinho do nosso curso de hoje, que é o curso de design gráfico, curso online com a Aline Nitro. Então, vou passar algumas informações rapidinho aqui para vocês, tá? na área do design gráfico, o nosso curso online é desenvolvido para que você aprenda a usar arte, criatividade e crie peças com funcionalidade. Então, você vai ter diversas ferramentas nesse curso para começar a montar o seu portfólio. A gente sabe que criar uma marca envolve muito mais do que um logotipo, né? A gente viu um exemplo incrível ontem, um case que o Ruiz compartilhou com a gente. Então, nesse curso, você vai ter a oportunidade de explorar todo o universo que envolve uma marca, desde o público-alvo até as maneiras de se comunicar, e você vai descobrir a mensagem que você deseja passar e quais são as formas corretas de fazer isso, de acordo com cada caso. Tudo isso vai servir de base para as suas próximas criações. E você vai aprender o processo completo, desde o entendimento do briefing até a entrega do projeto final. Então, você vai viver o passo a passo dessa jornada que inclui produção, alterações, negociações, cálculos de horas e muito mais. Esse curso, como eu disse para vocês no começo do nosso encontro, ele também é baseado em diversas atividades práticas para que no fim dele você consiga já ter um portfólio matador, como a Aline disse no teaser. Olha só, ele é um pouquinho mais reduzido que o do primeiro dia, né? Que a gente falou. Ele tem uma duração de 15 horas de conteúdo em vídeo-aulas, todas elas criadas executadas com alto padrão de qualidade pela nossa professora. E você acompanha essas aulas pelo seu computador, tablet ou celular no momento que você achar mais propício, tá bom? Ao longo do curso, você vai desenvolver atividades práticas e a gente utiliza um formato que se chama Learning by Doing. Então, dessa forma, os professores misturam teoria, técnicas de software e trabalhos práticos. Então, você vai ser capaz de fazer entregas de peças gráficas desde os primeiros módulos e vai colocar em prática todo o seu conhecimento adquirido ao longo do seu percurso. Você recebe um feedback individualizado em todos os cursos da EBAC, os cursos online, a cada atividade entregada você recebe um feedback dos nossos tutores. Tá certo? E você vai desenvolver também um trabalho pra Amaro, que é uma marca de roupas e ela vai oferecer a vocês um briefing com necessidades reais dessa marca pra que você apresente um trabalho final pra essa empresa. Tá certo? Então, pra quem ficou com a gente até agora, essa é uma chance de vocês começarem a se especializar ou a ingressar nesse campo incrível do design. Tá certo? A gente oferece um desconto de 50% no valor total desse curso. Tá certo? Você pode clicar aqui no botão clique aqui pra ter acesso a essa oferta e pode ficar tranquilo e tranquila porque você não se matricula clicando. É só uma forma de você garantir essa oferta que é limitada e exclusiva pra vocês que participam dos nossos eventos. Tá certo? Olha só. Já tem pergunta aqui pro Ruiz. Vou começar a colocar. Uma dúvida aqui da Lorena. Amanhã a gente vai falar sobre o sorteio da Bolsa nas nossas redes sociais. Então, dá uma olhadinha no nosso Instagram, Facebook e vocês vão ter acesso ao resultado. tá certo? Amanhã. Olha só. Ruiz, eu vou colocar uma pergunta aqui da Sara. Ou você quer começar introduzindo? Não, pode. A pergunta, eu vi a pergunta da Sara, eu acho que eu posso exemplificar como é que eu cheguei até até esse hoje, né? Não, é interessante porque eu posso fazer até uma história das artes visográficas assim no Brasil, ali, né? Pelo menos em São Paulo e em Recife também, que eu morei dois anos em Recife, foi onde eu comecei. Então, dá pra descrever isso. Eu acho que é meio ilustrativo mostrar como é que eu segui o caminho profissional. Então, vou contando e vou falando sobre, eu aproveito pra falar sobre o processo produtivo também da minha história, tá? Então, vou contando rapidamente, tentar contar rapidamente e também enxertar com o processo produtivo. Obviamente, eu comecei a desenhar desde criança, eu desenhava nos lugares, eu sentava no sofá de Napa que tinha, minha família era uma família, meu pai era operário no ABC, minha mãe foi tecelã em fábrica, então, eu nasci no ABC paulista, né? E eu desenhava, pequenininho, eu desenhava, eu sempre desenhei, sempre fui aficionado por desenho, e isso cresceu, comecei a desenhar histórias em quadrinhos já com dez anos, e o desenho foi entrando, foi acontecendo, descobri nanquinha, caneta nanquinha, comecei a desenhar e tal, e com dezessete anos eu mudei para Pernambuco, eu moro em Recife, e foi lá que me introduziram no mundo das artes visuais, eu fui fazer ilustração, uma ilustração, aranquim, com canetinha, nanquim, naquela época, eu usava muita rachura, até hoje é uma coisa que eu adoro fazer rachuras, num jornal cultural, chamava de imprensa alternativa, na época, ali eu aprendi eu tive a oportunidade de ilustrar algumas matérias e fazer uma história em quadrinho também para a publicação e entender como era o processo gráfico, porque eu acompanhava com arte finalista, diagramador, toda a construção da publicação, naquela época, não sei se vocês sabem, mas era um papel branco com marcação das marcas de corte e a gente tinha que pestapar, colar o texto, fazer o que fosse ser fotografado, tinha que estar em preto, tudo tinha que estar em preto, era o processo de fotolito, na época, não sei se vocês conhecem o processo gráfico, mas era assim que funcionava, e comecei a aprender isso, saindo dali, eu fui trabalhar numa agência, convidado para fazer um jornal cultural também, só que eu que ia fazer do zero, como eu tinha aprendido o processo, eu comecei a fazer ali, tinha aprendido para começar a fazer, e também ilustrei tudo, então usava caneta nanquim para tudo, cola, era montagem, uma montagem de uma colagem que ia ser fotografada no fotolito para virar um fotolito para virar uma chapa e depois ser impresso, era isso. Quando eu voltei para São Paulo, fui trabalhar em uma agência grande de São Paulo, que era a Decarli, que foi a primeira agência de propaganda do Brasil, Decarli Blas, era uma agência de alemães, eles atendiam todos os rãs, Bosch, tudo que era alemão eles atendiam, e era uma, imagina como era a agência naquela época, a gente tinha, os pestapes, o pestap, era conhecido como colador de papel, o cara montava, você tinha o arte finalista, que era o sujeito que fazia as artes, desenho mais técnico em preto, em seguida, você tinha o produtor gráfico que comandava esse estúdio de arte final, você tinha o layoutman, o layoutman, o cara fazia marcação de letra, ele desenhava o layout colorido para ser apresentado para o cliente, para vender uma ideia, então ele tinha, praticamente ele era um Michelangelo do layout impresso, e você tinha um ilustrador que era o cara que fazia ou técnica de mancha que era bem rápida para fazer marcação onde iriam fotos ou um ilustrador arte finalista que ele usava o aerógrafo, você tinha um diretor de arte e um redator, veja bem, eu não sei nem quanto agora eu perdi até a conta, mas, o pestap, arte finalista, produtor gráfico, layoutman, ilustrador, diretor de arte, um redator e um revisor também que era importante ter um revisor, né, e muitas vezes eles tinham dentro do estúdio também um cara que gerava a parte de fotoletra que era para montagem de texto, às vezes tinha um estúdio lá de fotolito e tudo mais também dentro de uma agência das grandes para a emergência. Agora você imagina, olha a quantidade de pessoas envolvidas num processo, fora gráfico, isso em 1991 aqui em São Paulo ainda, o contador nas grandes agências começaram a chegar em 93, por aí, então ali eu já trabalhei a minha agência e foi nessa época que eu resolvi escolher uma faculdade e a faculdade escolhi, na verdade, foi letras, fui fazer letras na USP, por isso as referências, tanto com literatura, porque eu andava fazendo artes gráficas e fazia quadrinhos também, eu gostava de fazer tiras, quadrinhos, então eu mantinha essas duas atividades, fazia tira para, comecei a publicar em jornais, alguns jornais tipo o Jornal da USP, ou jornais de barra de São Paulo, revista do Sesc, então era uma atividade que eram juntas, integradas, então nessa época o processo é tudo feito à mão, o processo envolvia muitas pessoas, eu fui para um outro curso que não, na época não tinha, em São Paulo acho que não tinha ainda design, acho que tinha no Rio, mas não era uma coisa comum, pessoas geralmente faziam publicidade, e aí eu entrei na faculdade, então o ambiente universitário foi muito importante para mim, porque ela me deu muita base, muitas disciplinas que aparentemente nunca alguém imaginaria que isso estava relacionado com artes visuais, estudei filologia, e ali eu tive chance de trabalhar com edição, processos de edição, edição crítica, fazer processo de construção, de edições, trabalhar com documento, com códice, essa coisa toda, eu estudei semiologia, que agora chamo mais de semiótica, mas na minha época a faculdade era semiologia, porque era uma variação, a vertente do Susir, e não do Pierce, que me deu muita base de análise de discurso, teoria literária, que era uma área que eu sempre amei, eu escrevo, continuo escrevendo quadrinhos ainda, esse exercício, faço gráfica nova, e quadrinho de humor também, isso foi me embasando, então eu fui um profissional diferente, porque eu vim de outra escola, eu fui me moldando, no final dos anos 90, eu comecei a estudar fotografia, naquela época fotografia era um negócio muito caro, você tinha que ter dinheiro para comprar filme, câmeras eram caríssimas, montei laboratório na minha casa de ampliação, fiz processo de ampliação, então as coisas foram encaixando, escrita, fotografia, ilustração, ilustração, eu migrei para trabalhar com guache, com ecoline, com pastel seco, pastel oleoso, o que tivesse, então eu fui me formando em várias aptidões manuais, então esse foi o processo, quando eu comecei o escritório, eu já tinha passado por bastante agência, trabalhei com no-mídia, que chamava na época, que era área promocional de eventos, PDV, uma série de coisas, eu tive muito tempo de experiência nisso, bastante também editorial, porque eu fazia muito projeto editorial também de revista, boletins, coisas assim, anteriormente, então eu fui andando bastante editorial, ficava mal, sempre a mim, até hoje o escritório faz bastante projeto editorial, então eu fui até aqui em 2001, onde fundou o escritório, eu e um sócio, que hoje não está mais, porque ele abriu um outro negócio, um assunto diferente, e hoje ele está nesse outro negócio, e eu continuei com a Laika, ele está até então, mas essa multidisciplinaridade mesmo na prática, de fazer muitas coisas, me ajudou bastante na formação, e entender os processos também, hoje eu vejo muitos, muitos que acabam trabalhando comigo, que não sabem lidar com o material impresso, você fala assim, ah, mas a impressão vai acabar no ar, eu imprimo, por exemplo, no humano, vocês viram, o case ontem, a gente imprimiu o Lambi-Lambi, tive que ir atrás de processos de impressão para poder gerar o Lambi-Lambi, faço projetos de outros tipos de publicação que não são descartáveis, então existe um mundo ainda, existe saber, processo de impressão para você fazer um sign, fazer uma aplicação num aparelho, ou uma coisa assim, fazer painéis e tudo mais, então tivemos essa base, hoje eu estou familiarizado ao mundo digital também, mas essa facilidade de forçada, quando falaram muito em inspiração, e para mim sempre foi muito transpiração, eu digo isso porque quando, eu tenho asma, quem tem asma sabe como é que funciona, quando eu era menino, eu conto essa história, porque eu acho ela muito importante, eu tomava um medicamento que era a base de efedrina, e eu tinha crises fortes de asma, os pais fumavam, e tudo mais, aquele medicamento, ele me dava tacardia, então eu tomava melhor audazma, dormia meia hora na madrugada, acordava de repente, porque o medicamento tinha um efeito estimulante em mim, imagina um menino de 11 anos, praticamente drogado com a efedrina, porque era o efeito do medicamento, e eu ficava acordado, o que eu fazia? Eu sentava na mesa, eu ficava desenhando, eu desenhava, enquanto não viesse o sono, eu ficava ali desenhando, então eu desenhava, desenhava muito, muito tempo, né, essa questão, trabalhando em agências, quando eu era lealteman, eu desenhava muito, então eu tinha que sentar e fazer desenho de tipografia com pincelzinho fino, usando guache, então, esses exercícios, né, foram calejando, foram formatando o meu cérebro também, então é um caminho, então você não se forma em um, dois anos, você vai sendo formado ao longo da vida, você vai adquirindo outras competências, né, então, o processo criativo, até que eu cheguei no mundo digital, quando eu cheguei no mundo digital, eu já contei até a história ontem, e eu fazia tudo à mão, eu tive que adaptar, né, os meus quadrinhos eram sempre feitos a nanquim, pincel nanquim, que eu amo, e em 2018 eu comecei a desenhar no iPad, fiz uma história em quadrinho, 70% dela era no iPad, outros 30% quando eu cheguei em pincel, então, eu me adaptei, hoje eu consigo, eu tenho um iPad que eu faço as ilustrações, eu trabalho num desktop, mas eu tenho um iPad para fazer várias experiências de ilustração, que é uma coisa também que eu amo fazer, desenhar. Então, eu fui me adaptando, me adaptando às condições, fui me adaptando a esses processos todos. Eu acho que eu ouvi isso, muito bacana. Eu costumava mostrar muito, agora na pandemia, meus designers, os layouts que eu guardei vários naquele período, eu guardei layouts daquela época, que eram feitos à mão, eu guardo, então, eu gostava de mostrar, olha, isso aqui foi feito à mão, as pessoas olhavam, estranhavam, porque como isso, né? Bom, esse é o ponto, foi como eu cheguei. Então, eu não tenho carteirinha de designer, tá? Eu tenho graduação em letras. A Sarah fez uma outra pergunta aqui também, que acho que pode se relacionar a formações diferentes, né? Como que é, desculpa, era outra pergunta da Sarah. Mas você acredita que para trabalhar nessa área é necessário ter o dom de saber desenhar ou pode ser uma habilidade desenvolvida? Habilidade desenvolvida, totalmente é um processo de desenvolvimento, é o quanto você tem paixão por aquilo, né? É uma habilidade, eu chego a ficar trabalhando, virando noite, para tentar melhorar algum aspecto dos projetos que eu tocava. Agora sim, a outra pergunta, perdão. Como que é trabalhar para marcas? Elas exigem muito? As relações costumam ser difíceis? Não, as relações é a gente que tem que saber controlar, é conduzir, na verdade, né? É uma questão de flexibilidade. E você, e você, não é difícil, difícil são os prazos, na verdade, isso é uma coisa realmente que ocorre muito no dia a dia na vida hoje, que é tudo acelerado, você lidar com o prazo, mas é consequência da vida. Não é difícil, de modo algum, eu tenho, ou eu tenho uma boa lábia, digo assim, eu me relaciono bem com os processos com o cliente, conduzo bem também, tem essa questão de condução, eu deixo muito claro o processo de trabalho, ele sabe como a coisa vai ser feita, e eu acredito que os cases ajudam muito a validar isso, de ele ver o resultado, porque são feitos com muito esmero, com bastante cuidado, estruturado, com um racional estruturado, então existe um racional, não é um machismo, não é ciência, mas também não é um machismo, então existe um diálogo muito constante, a gente vai trabalhando nisso, e uma coisa que eu acho que tem que deixar sempre muito claro para o cliente, para qualquer cliente, que você vai trabalhar, quando você faz um projeto para ele, você não está fazendo para ele, você está fazendo para a marca dele, uma coisa que não pode confundir, eu acho isso é uma visão um pouco antiga, de achar que a minha empresa sou eu, não, uma empresa, uma marca, ela é um conjunto, e uma empresa serve para dar lucro, não para dar prejuízo, exceto certas empresas, não sei por que dar um prejuízo, vai continuar dando lucro para alguém, eu não entendo, é coisa da economia, de economista, então a empresa, o cliente tem que entender que quem vai consumir a marca dele não é ele, e a marca dele não é ele, então esse desmembramento entre o dono da empresa e a empresa é muito importante, quando você constrói uma marca, essa marca ela ganha a própria, ela está sendo apropriada, é como um quadro, você pintou um quadro, as pessoas vão interpretar do jeito que quiserem, não é isso, você vai achar que você vai poder impedi-las de interpretar, se você quiser um poema, as pessoas vão, cada uma, interpretar de uma maneira, você não pode impedir isso, mas ele existe para que essas pessoas convivam com isso que você criou, a uma empresa é a mesma coisa, você constrói uma empresa para ela dar lucro, inicialmente, ninguém faz uma empresa, infelizmente, se encontrar, uma melhor distribuição de renda, enfim, mas não é o caso, mas o objetivo é você lidar com o consumidor, então, quando ele começa a entender que o que está sendo construído e que você não é ali o artista que quer criar alguma coisa para satisfazer o seu ego, que você está ali na verdade para dar coerência para o projeto de marca dele, dar ferramentas para ele se entender melhor, eu acho isso importante, ele entender isso, que você é um especialista, por isso que é importante você ter um bom embasamento, você ter coerência no que você está fazendo, esse exercício de workshop que eu trouxe aqui, ele mexe com o processo criativo e mexe também com a questão de você pensar o que eu estou oferecendo para o meu cliente, né, quando você oferece um produto ou serviço, no caso, altamente qualificado no sentido de embasamento, de referência, ele é bem estruturado, ele percebe que é uma coisa com consistência, é uma coisa que é feito especificamente para ele, não é uma cópia, cópia no sentido barato, do clipart, aquela coisa toda, quando você você embute, você embute um valor ali, eu acho que eles compreendem, há cerca de quase 20 anos, eu dizia para meus sócios, eu falava assim, há 20 anos era quase improvável uma empresa que começasse montar um escritório de design para fazer uma marca, não era tão comum, né, às vezes era o sobrinho que tinha o computador, era visto como uma coisa desnecessária, essa parte de construção de name, a questão de marca, de você construir um conjunto de elementos de identidade visual que são proprietários, isso para pequenas empresas era inacessível, hoje é mais acessível, né, por isso que você cai naquela coisa, se você cobra muito barato, obviamente você não vai oferecer esse pacote bem estruturado, então, essa que eu fiquei, porque a partir do momento que o cliente ele aceita o seu valor, você dá um valor justo pelo trabalho, ele está reconhecendo que ele está pagando por alguém, então ele não vai dizer assim, eu estou pagando muito para você, para eu fazer o trabalho, não faz sentido, se ele paga muito barato é porque a sua qualificação, a sua qualidade é baixa também, o seu valor monetário reflete a sua condição, o seu resultado, o seu resultado também de trabalho, se você cobra muito barato, o seu trabalho é muito barato, não que você tenha que comprar um preço exorbitante, você pode ajustar, negociar processos, na construção do projeto, mas a relação se torna boa quando ele vê em você alguém que vai realmente trazer aquele valor para ele, trazer um olhar que ele não tem, por isso que é muito importante você dominar muitas disciplinas, você ter um bom vocabulário, você ter uma boa escrita, eu sempre trabalho muito com meus designers a questão de eles escreverem, escreva, escreva muito, porque você vai melhorar a sua articulação verbal, vai melhorar o seu discurso, vai melhorar a sua retórica, vai melhorar a sua compreensão da situação, o seu pensamento, a sua estruturação do pensamento, então, para mim, não é difícil, é extenso, é intenso muito porque exige um trabalho, óbvio, o trabalho de design não é simples, o trabalho de construção de linguagem visual não é simples, ele exige tempo, não é um clique, e isso, quando você tem esse repertório todo, o cliente também confia mais, ele fica mais tranquilo, isso vem com a idade, tá? A Paola fez uma pergunta, você já tocou em alguns dos aspectos da pergunta dela, se você quiser falar mais um pouquinho, quais são os desafios de criar uma identidade visual de uma marca nova, já que muitas vezes até o cliente não tem muito claro alguns pontos da empresa. Então, ontem eu apresentei para vocês o processo que a gente usa, a imersão, ela ajuda a tirar muito isso, porque o que ocorre, você deixa o cliente trazer a informação, a partir do momento que ele traz a informação, você tem que começar a cruzar os dados, você começa a entender o que foi dito, os enunciados ali todos, é uma análise conversacional, eu não sei te explicar em detalhes como é que é, mas quando você entende o que, quando ele usa uma palavra muito específica, ele usa um jargão específico, você já consegue detectar qual a origem daquela percepção, qual é o problema ali, ele usa um termo que você percebe, ali tem um problema de interpretação da informação, então essa análise conversacional ajuda muito a entender as entrelinhas, por isso que a questão textual é muito importante para o designer também, porque o ilustrador, ele lê, interpreta em uma ilustração, o designer, ele trabalha com tipografia, e ele vai trabalhar com sentido também, e ele tem que trabalhar e entender o texto de uma outra forma, é muito diferente da reinterpretação do ilustrador em relação ao texto, o trabalho de ilustração pode estar inserido no programa de linguagem, mas o designer, ele não é um ilustrador, ele é um híbrido, ele pode usar a ilustração tranquilamente, como pode usar a fotografia tranquilamente. Maravilha. Tem duas perguntas aqui que se relacionam muito, então eu vou ler a primeira, já leio a segunda, tá? Vou se fazer um combo. A Samia, ela perguntou se demorou muito para você ter sucesso na área. E a Kainá, ou Kainá, pergunta, Ruiz, quando você se deu conta que o seu trabalho estava sendo valorizado, hoje em dia você se sente realizado com o que faz e trabalha? Sim, sim. Bom, realizado sim. Dá para perceber, Ruiz, que sim. sim, sim, eu gosto do que eu faço, eu coloco muito a alma, curva e alma, porque exige um uso todo, assim, acho que o reconhecimento é quando você começa a construir, como eu já tinha dito para vocês todos, você constrói um portfólio, cada projeto que você constrói, ele vai, ele vai construindo essa percepção. e é curioso, porque hoje a gente vive uma overdose de produção gráfica, produção de modo geral, que eu me assusto. É o volume tão grande, eu vejo tanta coisa que eu começo, maluco, cara, é muita coisa, muita coisa que se produz hoje. O volume é assustador, né, é um, tem uma frase, tem um, na arte poética do Aristóteles, ele tem uma coisa que é assim, ele tem um, não sabe o que é o seguinte, não tente parir uma montanha que vai sair um mísero ratinho, tá, ou seja, não tenta fazer, contar toda a história da humanidade, faz um poema curto, então não adianta fazer isso, eu acho que muitas vezes você olhar para o projeto e falar para você, não, isso aqui é pertinente para esse cliente, ele vai ser, ele tem que ter uma linguagem encaixada, ele não tem que ser sempre a repetição dos meus gostos, ah, porque eu vi uma referência que eu quero aplicar agora, tô com vontade de fazer igual o fulano, não, não é isso, é você olhar para o projeto como um todo, dá essa coerência, e aí, eu acho que a questão de valorizar o trabalho é consequência disso, de você desenvolver o trabalho, ter uma relação também, não ter uma relação intransigente no sentido de, ah, eu sou o supremo criador da humanidade, não, o design não é arte no sentido, é arte, é arte, é uma técnica, mas o objetivo, quando alguém pinta um quadro, o objetivo é que alguém compre aquela expressão, basicamente isso, ou muitas vezes o cara faz, o artista faz e ninguém compra o quadro dele, mesmo tendo a coisa mais autêntica ali, então o quadro acaba vendendo um produto também e ele precisa vender o quadro para sobreviver, né, agora, no caso do design, a gente não está a serviço de fazer algo para nós, então, o serviço de trazer essa, essa, o que hoje é muito exigido para o cliente, é, ele se, ele é muito visto, né, há 30 anos as empresas não eram tão vistas como hoje, não tinha, existia site, não existia, o máximo que era eu terei um catálogo, terei uma fachada na lojinha dele, entende, uma papelaria, um cartão, hoje você, todos estão expostos de alguma maneira, a exposição é muito grande, então, óbvio, é claro que você precisa estar bem cercado, bem estruturado, né, precisa ter isso, precisa ter uma unidade, porque também hoje você consegue produzir muito conteúdo visual, né, então, esse é o trabalho, né, que é feito. Cristian, faz uma relação a um pouco do que você estava falando no final da pergunta. É, que dicas você dá para quem quer iniciar na área, mas além da formação não tem ainda tal experiência em agências e escritórios, é válido ter trabalhos pessoais? Olha, eu sempre olhei portfólio, sempre adorei quando traziam trabalhos pessoais, principalmente estagiários, porque, o que acontece, se você tem trabalho é porque você está experimentando, quando você é jovem você pode experimentar bastante, você tem que fazer isso, você tem que exercitar, é uma prática, né, coisas que uma pessoa jovem faz em 10 horas, talvez eu consiga fazer em uma hora, porque, né, já criei caminhos, né, já criei, digamos assim, meus lugares comuns, meus, que chamam os clichês, né, algumas coisas que você vai adquirindo, alguns recursos que você domina em termos de processo e tudo mais, que te faz ficar mais veloz, então, claro, você tem que exercitar muito, trabalhar em agências, empresas, eu acho fundamental para quem é jovem, tá, é bom você ver o ponto corporativo, é bom você entender como funcionam os protocolos todos, porque, a gente não, a gente não, não é uma ilha, ninguém é uma ilha, tá, trabalhar numa empresa, num coletivo, te ajuda, né, a entender como as forças se relacionam, né, a questão de quem define quem, o que, quem se mobiliza por o que, ajuda, ajuda muito, eu acho o aprendizado fundamental. O que mais? Maria Carolina, você acha que para design é mais importante ter uma especialidade ou ser multidisciplinar? E que outras habilidades você indicaria? bom, vamos lá, complicado, hein, aí você, na verdade, eu vejo bem, como é que eu entendo o design, no caso da like, design like, você tem uma, a gente entende que a marca é o centro, aí você fala, o que que é a marca? A marca é aquilo que eu já correspondi para vocês, a marca é o todo, é o, é o, tanto o desenho do logotipo, é o dono da empresa, são as pessoas que trabalham, é o consumidor, é quem fala mal, é tudo, qualquer enunciado que cite a marca X pertence à marca X e ajuda a compor essa marca, entendeu? Uma notícia, uma fake news sobre a marca X acaba se tornando parte dela, tá? Então se você considera ela como marca, como centro, como ela vai se manifestar? Então a gente, o que que a gente faz? A gente enxerga que ela tem que se manifestar de alguma maneira, cada cliente, ela vai ter uma condição para se manifestar, o restaurante, ele vai ser manifestado no restaurante, em mídias sociais, né? Por aí, no cardápio e tal, então você vai ter as mídias, chamadas mídias, meio de se levar a mensagem. Então a gente tem o centro que a marca se expande com todas as outras possibilidades. A gente separa em grupos, a parte de editorial, a parte de environmental, de ambiente, de projeto de linguagem, de ilustração, a gente vai separando em muitos compartimentos que a gente pode atuar, vídeo, motion, motion, que eu curto bastante, eu acho, adoro, animação, então você vai expandindo. Obviamente, em algumas áreas, o escritório não atua por site. Nós fazemos arquitetura de site, de informação, de informação, o look and feel do site, mas a gente não faz a programação. Trabalha com um parceiro de tecnologia para fazer isso. a parte de edição de vídeo, a gente não é especial em edição de vídeo, mas a gente pode fazer desde que a gente tenha alguém para captar, aí é terceirizado. Mas no restante, as coisas ficam meio concentradas dentro do escritório. Então, as suas competências todas. Quando precisa de fotografia, não é o que dá like para fotografar, a gente trabalha com parceiros. você tem um limite para você expandir. Então, o fato de trabalhar com marca, com a construção da marca, ajuda a entender esse território onde ela vive, onde ela vai se manifestar. A gente acaba ocupando uma outra condição, de ajudar a organizar as ideias. Hoje tem acontecido muito isso, organizar ideias, organizar as coisas que poderiam ocorrer. por isso que é bom você ter muitas habilidades. Acho que com a habilidade gráfica que você puder, fotografia, escrita primeiro, na verdade, tipografia, tem que saber, estudar tipografia constantemente, não precisa ser necessariamente hipotetor, não tipógrafo, não precisa ser problema. Mas estudar tipografia, estudar ilustração, estudar cores, estudar fotografia, sabe? processos produtivos, precisa conhecer. Então, quanto mais você tiver essas competências, melhor fica o seu trabalho. Né? A gente tem duas perguntas aqui sobre linhas do design. A primeira, da Ana, ela pergunta, e o flash design? Qual a sua opinião pessoal sobre minimalismo tomando conta do design? curioso, né? São as ondas. A gente imita onda hoje. Algumas não são muito legais. São as ondas. São tendências, né? Que ocorrem. é um eterno devir, né? Ah, isso era legal há 10 anos, depois volta novamente, depois era legal ano passado, mas agora não é mais. É complexo, né? De você lidar com isso tudo. Existem certas vertentes, e eu tinha comentado antes sobre isso, como agentes mix contamina também. Eu tomo muito cuidado com a questão de desenho de marca. Por quê? Porque ela tem que ter uma temporalidade maior, apesar de outras marcas serem reconstruídas com mais velocidade. Repito, a gente tem que entender o seguinte, quando você olha a linha histórica, acho que a questão hoje desse processo que a gente viu da emulação, da emitação, que é da mimese, da coisa da, né? Da mimese. Quando você vê essa linha temporal, você vê os artistas fazendo releituras. Desculpa. Estou no outro horário aqui já. Quando você vê essas influências, você percebe essa linha temporal, o que você vê, na verdade? você vê que há um eterno devir. O que é agora, daqui a pouco deixa de ser e o outro coloca no lugar. É tudo muito do que é sólido e desmancha no ar, entendeu? Então, você pode fazer uma coisa minimalista, você pode fazer uma coisa meio parroca, você pode fazer uma coisa pop, não é a questão. A gente acha que, na verdade, certas tendências, elas vêm para virar tendência mesmo em controlar a gente. Ah, tem que seguir agora a tendência. Não acho que tem que seguir a tendência, acho que você tem que ter um controle da linguagem, entender como essas ondas aparecem, você olhar e falar assim, pode ser que daqui a pouco a maré vai abaixo, entendeu? Pode ser que esse tsunami vai recuar e vem e vai embora. É isso que acontece. Então, vai se transformando, vai se transformando muito, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ter que sempre lidar, não tem como fugir. Você tem que tomar cuidado, talvez, com certos modismos, tá? Temporais, aqueles modismos que são sazonais, para você não criar projetos que sejam muito sazonais, que daqui a dois anos eles fiquem meio velhos, tá? Por isso que é importante você ver muitos clássicos. Tem um livro do Alberto Moraga, Como Ler os Clássicos, que ele fala por que você tem que ler os clássicos. Os clássicos usam a mesma coisa. Tem um projeto que eu lembro aqui que pegou o Dadaísmo e fez a conexão com o David Carson. Puxa, perfeito. Entendeu? Entendeu que isso está presente ali. Porque o nosso maior desafio hoje, mais do que antes, é você fazer um projeto que ele continue tendo frescor. E é difícil isso. É difícil, porque você vai ter que ter essa contextualização. Você vai ter que olhar bem o que está acontecendo à sua volta para você ver como vai lhe dar. E você conhecer o que tem mais permanência, é melhor. Quando você conhece o trabalho dos grandes designers, você vê que eles têm mais permanência. Então, eu digo para vocês, sempre olhem para quem veio antes de você, porque você vai entender como essas coisas podem ser revisitadas no modelo da emulação. Entendeu? A Amanda pergunta para você, como manter o design editorial vivo? Porque as revistas e jornais praticamente acabaram no Brasil. Então, o editorial realmente começa a desaparecer. Isso vai ser inevitável, de certa forma, mas não total. O livro digital desapareceu antes do que o livro impresso. Tive uma discussão com um amigo muitos anos atrás, sei lá, em 2006. Ele falou, não, o livro impresso vai acabar. Eu falei, não, não vai acabar. Não, vai ser tudo digital. E eu explicava o porquê. E eu tenho uma resistência ao digital, porque eu vejo que o papel, ele é um documento que deixa raça. O digital, não. O digital, você pode mudar, é uma coisa meio revolução dos bichos. Chega no final, ninguém sabe o que estava escrito ali. É, ninguém lembra. e o papel, ele deixa rastros. Isso é muito importante para a gente, enquanto sociedade, ter o documento. Resgatando agora a questão da faculdade, eu fiz um curso de discursos que a gente fazia na faculdade, um deles se chamava Edótica. O que é Edótica? Erótica, não. Edótica. Trabalha com edição crítica, com trabalho de edição. É uma disciplina dentro da filologia. E a gente trabalha, aprende a trabalhar com construção de edição crítica, criar estruturas, fazer esse tema, como organizar as edições, edição em vida, edição prínquia, fazer uma série de cursos assim para você construir uma edição, estabelecer um texto definitivo de algum autor ou trabalhar com documentação. E o professor conta uma história que eu lembro de orelhada da história. O professor Heitor Megali é um filólogo muito, muito, muito sábio e muito humilde. E sabia muito, era muito inteligente. Ele contava uma história que tinha um pesquisador que ele estava buscando cartas, cartas que as pessoas tocavam na Idade Média, mas a Idade Média tinha muita inflamação, não é a época da escuridão, tinha muito trânsito. Os romanos construíam muitas estradas e as feiras existiam, era muita feira, todo lugar, acontecia. Existia muita correspondência. E esse pesquisador foi na Torre do Otômago, que eu fiquei com Portugal, para buscar cartas, as pessoas iam. Tinha um livro que tinha muitas cartas. E ele pegou a capa e começou, teve um feeling de que tinha alguma coisa ali. e ele ficou encasquetado, foi lá na administração, pediu porque ele queria desmontar o livro, foi um processo complicado, mas ele conseguiu autorização para desmontar o livro. Ele começou a desmontar a capa. Quando a gente desmontar a capa, tinha um pergaminho. Aquele pergaminho da capa era um códice, era um autógrafo. O autógrafo é do próprio autor, é um... Não autógrafo, é isso que fugiu a palavra. Que era um códice, que tinha uma obra do Cícero, que era um... O Cícero que é um retorno, umas figuras iminentes de Roma, com um texto que chamava Proárquia, em que ele defendia um poeta grego chamado Arquia, que era um texto retórico fundamental para entender. Porque os romanos não gostavam, diziam que os romanos não gostavam dos poetas gregos, odiavam poesia, mas não era verdade. E o Cícero era colocado como um que atacava os poetas gregos. Mas ele fez um... Ele tinha um discurso defendendo um poeta grega. Mas, sei lá, conto porque ele estava defendendo. E ele fazia... E foi utilizado para fazer uma encarnação. Só que... Não é que ele estava escrito ali. Eles cobriram no processo de... Porque teve a... Ficou marcado ali o documento. No documento. No rato. Eles conseguiram achar ali no infravermelho, no processo todo ali. Encontrou. Eu achei essa história fascinante. Eu falei assim, cara, porque... Essa inscrição, ela está ali no papel. E hoje em dia, ninguém consegue mais ler no digital. Agora teve o Kindle. Essa história toda. Ninguém vai conseguir ficar... As pessoas lêem no papel. Então, tem um mercado editorial muito bom. Que a Amazon quer acabar com ele. Quer acabar com... Acabar com livraria. Acabar com editora e tudo. Ele vai acabar com livro. E você tem... As pessoas compram livros. Porque a experiência do livro, ela é uma experiência mais completa. Acho que vai ser muito difícil isso acabar tão cedo. Talvez esse século a gente não veja ainda acabar a questão do livro. O que não se faz muito hoje é folheto para se distribuir no farol. Catálogo de apartamento. Que ótimo. Tudo isso é lixo. Então, o que é publicado é um documento relevante. São livros, relatórios anuais, ou coisas registradas que são documentos importantes. que eu acho que vai ser uma tendência para nós no futuro. Aline, perguntar para você. Todo designer tem algum estilo específico? Nós, como designers... Desculpa, pode falar. Não, não. Eu fiz ali aqui. É que eu lembrei. Quando a gente começou o escritório, a ideia é que a gente construísse um escritório que não tivesse uma identidade no design. Não um design autoral. porque na época eram quatro designers associados. E a ideia era que fosse difuso. Não se percebesse que o projeto tinha uma mão ali. Mas isso foi passando. O tempo foi transcorrendo. Depois de muitos anos, depois de oito, nove anos, uma amiga disse assim... Curioso, né? Dá para perceber que tem... Não. Dá para perceber o estilo. Esse aqui deve ter sido pelo feito por fulano e esse aqui é pelo beltrano. A gente olhou um pouco... Não. Ela errou. Ela não sabia quem tinha feito o quê. Mas depois de alguns anos, alguém falou assim... Não, isso... Dá para perceber que vocês têm um estilo. O coletivo tinha um estilo, né? Ficou muito evidente isso. Porque você vai construindo... É como eu falei para vocês. Vocês vão construindo uma repetição. Você fez um... Todo projeto que você faz, ele serve de base para o próximo. Então, você faz um projeto, termina, você avalia. Olha como foi feito. O que você poderia ter melhorado no processo dele, né? E no próximo, você melhora o processo, melhora o resultado, melhora o resultado tipográfico, melhora o resultado da arte final, melhora o resultado de apresentação do livro de linguagem, melhora a entrega, acompanhamento de produção, a entrega digital, e tudo isso, entendeu? O processo de construção disso tudo, follow-up diário, você pode ir evoluindo. Se você fizer sempre isso, terminar um projeto, você avalia, reavalia, e melhora o processo, sempre vai estar melhorando. E o que vai acontecer? Você vai ganhar velocidade nos seus processos, que eles vão estar sempre melhorando, e você vai criar esse estilo. O estilo, ele vai acontecendo. Eu comentei com alguém que, às vezes, se vocês leram, um homem célebre, que é o conto do Machado de Assis, um homem célebre, ele é um compositor de polcas. Esse personagem que ele criou no conto do século XIX, que ele era famosíssimo, ele cumpria as polcas mais maravilhosas. Só que ele era, ele tinha essa fixação pelos mestres, ele queria compor igual aos mestres dele. E ele sentava no piano para tentar fazer uma sinfonia, e o que saía? Saía uma polca. Uma polca maravilhosa. E ele ficava indignado, as pessoas amavam as polcas. Você é um gênio. Ele só queria fazer o quê? Uma sinfonia. Como os grandes mestres faziam, mas quando ele sentava para produzir, para compor, saía uma polca. É o mundo ideal e o mundo da real. Se ele reconhecesse que ele pode ser um genial com o pôr de polca, não tem problema. Ele seria mais feliz. Então a satisfação do ser humano é complexa. Ele quer ser sempre o outro, ele não percebe que ele pode ser ele mesmo. Ele pode olhar e falar assim, poxa, mas eu estou bem polcas. Se eu estou feliz com isso, eu posso melhorar, transformar o gênero polca. Ele podia ter focado a vida dele nisso, e melhorar o gênero. Ficava nisso. Então é a mesma coisa. Quando você percebe que você está criando um jeito, você vai percebendo. Vai acontecendo, porque você está focado em melhorar os seus processos, o seu jeito de fazer a coisa. Para a gente encerrar, vou colocar essa última pergunta aqui, da Sara. Você falou um pouquinho sobre isso ontem. Como que tu acha que as redes sociais podem estar interferindo no trabalho dos designers? Pois com aplicativos modernos, muitos dos profissionais se sentem autossuficientes na questão de criação e desenvolvimento de suas marcas. Eu gostei da palavra autossuficientes. Porque justamente falou assim, ah, como é o seu processo? O meu processo, eu levei para o chão de orelha em casa, tá? Porque eu falei que era muita transpiração, é cansativo. porque sempre que eu termino um projeto, eu me cobro, eu olho para aquilo e falo assim, pô, o que eu podia ter feito, né? O que eu quero fazer diferente do que eu fiz aqui, né? Então, essa questão de você achar que você tem a solução fácil, nunca tem. Eu acho que sempre tem que ter um um formigamento, entendeu? É importante isso. E eu já falei sobre essa questão de como todas essas, pelo volume de marcas que a gente recebe hoje, como é difícil a gente sobreviver a esse impacto, né? Esse impacto até na autoestima. Mais ou menos assim, se todo mundo dizendo que aquela parede azul é vermelha, você começa a acreditar que ela é vermelha. Então, não é assim. Você não precisa andar com a boiada, né? Eu acho que, obviamente, você tem que ter bases, você não pode ter que olhar os demais também, os seus pares, né? Sua contemporaneidade, ver os que os outros estão desenvolvendo, mas você tem que se preservar, preservar a sua individualidade, porque você vai ter um jeito de você fazer. Isso vai se firmando com o tempo. Agora, se o sujeito se considerar autossuficiente, ele vai chegar a um momento que ele vai, né? Ele vai travar, ele vai ficar se repetindo, sempre aquelas fórmulas ali, né? Não sei. O que pode acontecer? Eu acho que esse olhar crítico também é fundamental, né? Nem tanto a terra, nem tanto a mar. os antigos falavam, nem o riso de Demócrito, os filósofos, Heráclito e Demócrito. Acho que o Heráclito era o rir demais e o Demócrito chorar demais. Nem rir com o Heráclito, nem chorar com o Demócrito, ou o contrário. Então, eles falavam assim, você tem que ter uma medianinha, o meio termo, assim, né? Se você chorar demais, aí rir de menos, né? Se rir de menos, tem algum problema. Se você chorar demais, também tem. Então, mantenha assim o equilíbrio, né? Você pode se auto, se desmontar, mas você tem que se remontar depois na sequência, né? Então, para de funcionar. Ruiz, eu queria fechar com esse comentário da Amanda, que ela fala que os projetos da Laika a deixam feliz por não serem só voltados para o digital. E depois de ver esse workshop, ela entendeu o porquê de ver tanta vida e arte. Obrigado. Obrigado. Bom, eu agradeço muito a você, Ruiz, pelo compartilhamento, por essa aula incrível que você deu no primeiro dia, pelo complemento do segundo e agora essa finalização com tanta generosidade. Também por abrir muito a nossa mente, né? Mostrar que existem profundezas que precisam ser exploradas e acho que todo mundo está muito feliz e grato como eu por ter acompanhado. Apesar de não ser designer, eu sempre gosto muito de aprender sempre nos eventos e esse foi demais. Agradeço muito então... Bom, agradeço a vocês, a IBAC, o Lucas, por ter conduzido com tanta maestria. A todos que participaram, muito obrigado também. Foi muito bacana essa troca, sabe? se eu pude levar alguma informação para vocês, que tirem do lugar comum. Putz, o prêmio vai ser fantástico, vai ser uma... Já é uma realização, acho que o conhecimento é isso, a gente compartilha, não é uma coisa que você guarda para você, né? Já que também eu fui acumulando essas informações todas. E muito obrigado. Boa caminhada para todos também, tá bom? Espero que não encontremos muita oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar novamente, quem sabe um dia presencialmente, né? Depois tudo isso acabar. É verdade. O papel lápis que é muito bacana, sabe? Isso, com certeza. Compartilhando livros, conhecimentos, é isso. Eu deixo aqui os nossos contatos, se alguém tiver qualquer dúvida, precisar entrar em contato, estamos sempre à disposição. Sugiro que vocês revejam essas aulas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Tá certo? Tá bom. Semana que vem a gente tem mais programação, é só ficar ligado ou ligada no nosso site. Muito obrigado, viu? Até mais. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.